Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para a nossa Master Liga com o Chelsea, o vigésimo episódio. Rapaziada, muita coisa boa no vídeo de hoje, vamos encerrar a janela de transferências, tá bom? Temos muita coisa para conversar, vocês indicaram os vários jogadores, pediram para vários jogadores saírem. Eu vou atender vocês para a gente deixar o Chelsea da maneira que o Chelsea está ficando e do jeito que vocês querem também. Tá bom, então muita coisa hoje na janela de transferência. Vamos ter também a cena Premier League, né, já que perdemos aí a Supercopa para o Arsenal. Senão temos que mudar o foco, jogar aí a Premier, jogar a FA e jogar também a Champions, buscando aí disputar todos esses outros títulos que ainda tem a serem disputados, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos juntos lá para o episódio. É isso aí rapaziada, vamos então aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês que indicaram alguns jogadores, né, falaram para a gente fechar com alguns jogadores. O que eu fiz rapaziada? Mandei proposta pelo Jorgensen, tá bom? Mandei proposta pelo João Félix, vamos ver se o Barcelona aceita, tá bom? Então assim, se os jogadores aceitarem, nós vamos contratar o Jorgensen, o Macalice, o Bruno Guimarães, o Félix e o Sancho, tá bom? E aí eu coloquei para sair do nosso time emprestado, ó, emprestado ou vendido o que pra tá rapaziada? Coloquei também para sair emprestado o Andrei Santos e também coloquei para sair emprestado o Ângelo, tá bom? Para a gente poder abrir espaço aí nesse time, tá bom? Então, essas serão as contratações, eu acredito que o Thiessen vai ficar bem forte, aí com o Sancho que chegou na vida real, né, o João Félix chegou na vida real, o Guimarães, indicação de vocês, o Macalice, indicação de vocês, o Jorgensen também, indicação de vocês, será o nosso terceiro goleiro, aí o Lunin assumirá aí a titularidade, tá bom? Então, rapaziada, é você, eu quero agradecer você que tem participado dos episódios, você deixado seu curtir, seu comentário, muito obrigado de coração, tá bom? Não deixa aí de se inscrever, deixar seu comentário, ativar o sininho, tá bom? Curtir o episódio, eu fico muito feliz aí pelo apoio de vocês. Rapaziada, eu quero justificar aqui para vocês, era para ter saído o episódio no sábado, perdão, na sexta, infelizmente não tive tempo, na quinta, de quinta para sexta foi uma correria, eu tive que acompanhar minha mãe no tratamento dela, que é em outra cidade, é a mais de 200 quilômetros aqui da minha cidade, então fui dirigindo, foi cansativo, quando a gente voltou eu tive que ficar com ela para não deixar ela sozinha, por conta da recuperação, então, por esse motivo o episódio está saindo só no domingo, tá bom, rapaziada? Espero que vocês entendam, espero que vocês curtam bastante o episódio, tá bom? Eu quero mandar um abraço também a todos vocês que têm deixado comentário aí nos vídeos, tá bom? Ó, eu quero mandar um abraço aqui para o John Sports Mundial, eu quero mandar um abraço para o Gustavo Souza, para o Wanderson, para o Matheus Gêmeos, para o Canal FA, o Gilson, o Pedro Pobre Gamer, o Edmo, o Edmo, o DG Gamer, o Jeft Vitor, todos vocês, um grande abraço, obrigado pela participação, rapaziada, estou tentando ser mais rápido aqui no vídeo também, para não ficar muito, muito assim, extenso aí, sem a gente entrar no episódio, tá bom? Então, um abraço a todos esses que eu falei, que participaram, fico grato de coração aí pela moral de vocês, tá bom? Rapaziada, você que quer jogar o PES 21 assim como a gente tem jogado aqui, tá, com o PES 21, com o patch da BMPES, na descrição o WhatsApp e o nome do Jonathan para você entrar em contato com ele e comprar o PES por R$30,00, conta compartilhada, também, rapaziada, se quiser comprar o patch da BMPES, tá aí o link, você vai comprando lá, direto da BMPES, você vai contribuir para o canal, rapaziada, eu peço desculpa para vocês que eu tirei o aparelho, então estou usando um aparelho móvel, então ele está incomodando um pouquinho, também estou um pouco gripado, mas estou aqui para dar o meu melhor para vocês, tá bom? Então, se você comprar o patch aí, você vai estar ajudando o canal. Link dos canais parceiros, rapaziada, na descrição, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o DG Gamer, meu amigo, meu irmão, quero mandar um abraço também para o Moto Carreira Retro, do meu parceiro Fernando, meu irmão, canal FA do meu parceiro Fabrício, meu irmão, na descrição, tá bom? O link dos canais aí para você acompanhar futebol virtual da melhor qualidade, eles fazem um baita trabalho, por isso que eu recomendo para vocês os canais parceiros, tá bom? Vamos lá então, rapaziada, vamos avançar aqui para a gente ver como vai ser o desenrolar aí desses últimos dias da janela, tá bom? Então, eu acho que já vamos ter a estreia aí na Premiere, vamos ver se chegou alguma coisa aqui, convocação de seleção, vamos avançar, passar mais um dia aqui, não temos resposta ainda, vamos lá. Agora sim, o jogo contra o Brighton, um jogo aí da estreia, né, da abertura da Premiere. Aí a entrevista coletiva é do Enzo Maresca, vamos ver o que os jornalistas vão perguntar, como você está se sentindo às vezes a primeira partida da temporada? Começar com tudo é essencial para dar título, vamos deixar a torcida orgulhosa, estamos prontos para eles. Vamos deixar a torcida orgulhosa, né, rapaziada? Vamos com o pé no chão aí, a gente é atual campeão da Premier League, porém, tudo pode acontecer, né? Vamos ver se tivemos resposta, o Jorga se aceitou, deixa eu ver aqui se o João Félix aceitou, o Barcelona não aceitou, rapaziada, vamos ter que mandar mais uma proposta, mas como ainda não vendemos o que, nem ninguém aqui ainda, não vamos mexer por enquanto em contratações, tá? Na verdade, um jogador que eu vou aceitar aqui, rapaziada, é o Sancho, tá? Que na vida real foi emprestado aí pelo United, eu acho que ele vai ser muito bom ali para a gente ir na esquerda e jogar na direita também, né? Ele joga nas duas, eu acho que vai ser um baita reforço, tá bom? Então, vou fechar com o Jansson Sancho, chega aí no Chelsea, para a gente poder reforçar esse elenco. Eu vou esperar, eu vou contratar o Bruno Guimarães também, já, porque ele vem aí para a vaga do nosso Galaga que saiu, então vamos deixar já esses dois jogadores contratados e vamos esperar aí as outras negociações para a gente contratar os outros reforços, tá bom? Bom, vamos lá então para o jogo contra o Bryton, a gente fica com o uniforme número 1, vamos lá escalar o nosso time então, rapaziada. O Kepa está na lista, então eu vou colocar o Lunin para jogar de titular, né? Porque só na saída do Kepa, para mim, o Lunin tem que ser o titular. Na esquerda, é, lateral esquerda a gente pode colocar o, tem o Cucurela e tem o Tio, né? Vamos ver quem que a gente coloca aqui, acho que vamos colocar o Tio mesmo. Cai cedo, a dupla de zaga contratada recentemente para a gente testar, né? Enzo Fernandes está fora do jogo, isso é uma, é um problema. Temos para a posição só o Andrés Pereira, então... Mas, rapaziada, vocês pediram para testar um jeito aqui, né? Um incucu aqui, né? Então eu vou testar um incucu de meio atacante junto com o Palmer, tá bom? Aí na esquerda, eu faço a entrada do... Do Mudrick, como ponta esquerda. Então esse vai ser o time, caiu um pouquinho a química, né? Porque a gente... Porque a gente fez algumas substituições, né? Eu vou colocar o... O incucu como capitão. Ele que... Veio... Veio aí para a equipe do Chelsea e na última temporada foi muito importante. Então esse será o time, tá, rapaziada? Eu vou arrumar o banco de reservas. E nós vamos para o jogo contra o Brighton para a estreia da Premier League, Jogando em casa em Stamford Bridge. Vamos que vamos, rapaziada. Tá valendo, hein? Chelsea e Brighton pela estreia do Campeonato Inglês. O Chelsea que entra em campo... Detentando... É... Defendendo o título de... De campeão. Aí o Chelsea tentou chegar a tira, a defesa do Brighton. Aí Solimarsh. Aí o Elbeck tocou, fez o pivô, tocou no Lallana. Lança o Fati, Botman vem em cima dele e Botman faz o corte. A bola sobrou ainda com o jogador do Brighton. Aí Pascal Gross. Lallana. Vem a marcação do Palmer, ganha dele. Faz o passe e o Palmer errou. Olha o lançamento para o Anzufati na linha de fundo. Que perigosa a bola, hein? Aí Samuels. O Rhys James em cima dele. O Rhys James ganhou do Samuels. Sai jogando com o Caicedo. Trabalhou no Palmer. O Chelsea tenta tocar a bola rápido. Cabe errando. O Chelsea tenta acelerar o jogo e erra. O time ainda está ganhando... Ganhando em trozamento ainda, né? Com a saída e com a chegada de alguns jogadores. Olha o lançamento do Mudrick. O Ozyman recebeu. Tocou no Mudrick. Tira a defesa do Brighton. Aí Lallana. Faz a jogada. Recebeu. Protegeu. Aí o lançamento da defesa do Brighton. Consegue cortar o Trio na primeira. Não conseguiu cortar na segunda. Olha o Welbeck. Tira a defesa do Chelsea. No bate e rebate. Ficou ainda com... É, rapaziada. Bate e rebate na área. Sobrou com Daniel Welbeck. Abre o placar para o Brighton, hein? Aí o Enzo Maresca nervoso. O Brighton na falha de marcação. Aí Gallagher. Ex-jogador do Chelsea. O Trio é o quarto na primeira. Na segunda não conseguiu tirar ninguém. O Welbeck dominou. Brigou. Brigou Caicedo. A bola sobrou. E o Welbeck mandou para o fundo do gol. Aí Lallana. Em cima dele o Caicedo. Lallana conseguiu proteger. Aí Lallana de novo. Vem a marcação. Falta do Caicedo. É, rapaziada. Está sentindo um pouco a equipe do Chelsea, hein? Aí Pascal Gross. Eu não achei que ele ia bater direto. Não consegui posicionar o Luin lá. É do Brighton. O Brighton abre 2x0 em cima do atual campeão da Premier. Vem a cobrança. E o Luin não conseguiu chegar nela. O Rich James vai levando. O Rodrigo encostou. Bola no Rodrigo. O Rodrigo protegeu. Segurou. Foi falta em cima do Rodrigo. Vamos para a cobrança. O Raio sofreu falta. Rich James na cobrança. Vai jogar na área. Rich James cobrou. Olha o gol. Pegou o goleiro. O repartiu. Olha o Raio. Fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Chelsea. Gol do Chelsea. Rodrigo Raio. Boa nota aqui, rapaziada. Para não esquecer. O Chelsea pressionou. Vamos ver. Rodrigo Raio. Rodrigo Raio. Rodrigo Raio. Marca o primeiro gol de 1x0. A cobrança do Rich James. O chute desviou. Ah, e o Rodrigo de primeira. Depois do desvio da zaga. Diminui. O Chelsea consegue diminuir. E o Veltman despachou. Não quis nem saber. Sobe a defesa do Chelsea. Tira. Olha o Caicedo. Abre com o Edward. Jogou no Ozzyman. Ele protegeu. Ozzyman. Tocou. Olha o Pedro Neto. Olha o Pedro Neto. O Chelsea Budosca. O Chelsea. As contratações do Chelsea. Rodrigo e Pedro Neto. O Chelsea empata no último lance do jogo. Ozzyman fez o pivô. Girou bonito. Pedro Neto ganhou da marcação. E bateu no cantinho do goleiro Gabriel. O Chelsea busca o empate. Que jogo, rapaziada. O Brighton todo fechado. O Chelsea consegue diminuir o prejuízo. Que sufoco, hein, rapaziada. Ah, esqueci de marcar o gol do Pedro Neto. Gol do Pedro Neto. Deixa eu marcar aqui. Gol do Pedro Neto. Jogaram a partida? O primeiro tempo foi muito bom. Ah, e foi assistência do Ozzyman, né, rapaziada. Ozzyman. Mais uma assistência. Na verdade, eu preciso zerar a temporada, né, rapaziada. Bom, deixa eu dar um jeito aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter a mesma marcação, só que eu vou zerar. Aí eu coloco aqui, ó. Ozzyman fez o primeiro gol na temporada. É, eu vou zerar aqui, senão vou ter que anotar tudo de novo. Fim de jogo, rapaziada. O Chelsea busca o empate num jogo que parecia perdido. Isso é bom, né, rapaziada. Isso é bom que a gente pode dar uma chacoalhada aí no elenco e buscar aí o equilíbrio, né. A gente tá começando a temporada, então o time ainda tá pegando o jeito. Vamos lá pro menu principal, vamos ver como é que ficou a classificação. É, rapaziada, é jogo difícil, hein. O Brighton abre a vantagem e a gente consegue buscar o empate. Menos mal, né, não estreamos com derrota. Aí, nona colocação pra nós. Aí, rapaziada, a chegada do Bruno Guimarães, hein. A mais nova contratação pra reforçar a equipe do Chelsea. Bruno Guimarães chegando aí pra reforçar o elenco dos Blues. Baita jogador, vem do Newcastle. É, o Chelsea abrindo os cofres aí, reforçando o time pra Champions. Seja muito feliz, Bruno Guimarães, aqui nos Blues. É isso aí, rapaziada. Conseguimos empatar esse jogo perdido. E chegou o Bruno Guimarães, hein. E o Sanches também, hein. Acho que tem que avançar aqui mais uma vez. Melhor jogador da Europa aí, o anúncio. Vamos ver quem vai ser o... Ó, o Incucu, rapaziada. O Incucu ganha o prêmio de jogador da Europa. Que felicidade, eu nem sabia. Merecido, hein. Merecido, Incucu jogando muita bola na última temporada. Aí, Incucu ganhou, hein. O prêmio de primeira vez, rapaziada. Que eu consigo ganhar um prêmio aí de... De jogador, de jogador assim, individual. Muito bacana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O nosso grupo da Liga dos Campeões. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Underlet Sport e o Copenhagen. É um grupo relativamente tranquilo, né. Mas, não podemos afrouxar aí, né. Porque a gente sabe que times podem surpreender. Grupo A. Nossa, muito difícil, hein. Grupo A, aí você acompanha o grupo B. Grupo C, mostrando pra vocês os grupos aí, né. Não vou falar um por um pra não ficar demorado. Então, o nosso grupo, tecnicamente, o grupo mais, entre aspas, tranquilo aí da Liga dos Campeões, né. Isso é bom. Dá pra gente, quem sabe, buscar as oitavas de final. Vamos ver aqui, rapaziada, agora. Passar mais um dia aqui. Não tivemos nenhuma oferta pelos nossos jogadores. Lembrando, se a gente não tiver oferta pelo Kepa e não tiver oferta pelos outros jogadores, a gente não vai fechar com mais ninguém, tá bom? Vamos, então, pro jogo contra o West Ham. Fora de casa agora. A gente precisa buscar essa vitória aí pra pontuar bem na Premiere. Vamos que vamos lá, então, pro jogo. O West Ham com o uniforme tradicional, é tipo todo de branco. Não tem problema. E vamos lá escalar o time. O Chris James fora. Vamos hoje em Angolto. O Dojiê. Hoje, rapaziada, eu vou colocar o Camavinga pra jogar ali, no lugar do Caicedo, né. Vamos testar o Camavinga. Deixa eu ver. Chegou o Bruno Guimarães também, né, rapaziada? Bruno Guimarães pode jogar aqui também, né. Como meia de ligação, né. Pega o melhor aqui de meia de ligação, né. E agora? Mantém como volante. Ele joga de volante também. Já de volante, né, rapaziada? Vamos ver se ele consegue contribuir aí. O time vai ser esse, tá bom? O time pouco mexido, né. No lugar do Kepa, a gente coloca o Lunin. Opa. Volta aqui, Lunin. Coloca o Lunin aqui no lugar do Kepa. Esse vai ser o time titular, tá, rapaziada? Time titular. Vamos fazer a estreia do Bruno Guimarães. Eu vou ajustar o banco. E nós vamos lá pro jogo contra o West Ham. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, esse desafio fora de casa. Vamos aqui, vamos, rapaziada. Tá valendo, hein. Segunda rodada da Premiere. O West Ham. E Chelsea, o jogo é fora de casa. A Iberama. Na marcação em cima dele. O Enzo Fernandes. Rodrigo ajudando também. Aí, Sosek. Tocou no Johnson. Johnson faz o lançamento. Botman faz o corte. E olha o Chelsea saindo, hein. Ozeman dominou. Demorou demais pra fazer o passe. Recupera a equipe do West Ham. A Iberama. Tocou no Ward-Pros. Lançou o Ward-Pros. E o Zancouto junto com ele. Desvia e vem o Bruno Guimarães pra evitar o escanteio. Tira pra lateral. E apenas lateral pro West. Bruno Guimarães começando bem, rapaziada. Gostei dele, hein. Eu não tinha jogado. Nunca tinha treinado ele ainda. Nunca tinha jogado com o Bruno Guimarães. E aí o Tapsoba faz o corte. Joga com o Kuku. Em Kuku que ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa. Fez a jogada em Kuku. Tocou no Ezo Fernandes. Mas o passe não foi muito bom. Kuku jogou muita bola na última temporada. Olha o Etihad. Tira daí, Bruno Guimarães. A bola volta. Beirama. Trabalhou com o Sosek. Ward-Pros. Pega na defesa do Chelsea. Aí Palmieri. Fez a jogada. O Palmer em cima dele. Olha a bola no Beirama. O Palmer chegou. Cortou na primeira. Na segunda. Voltou. Meu Deus. Sosek. Faz o lançamento de qualquer maneira. Tira de qualquer maneira. Enzo Fernandes. Jogou a bola no Ozimay. Dominou Ozimay. Olha a bola no Palmer. Na trave. Voltou. Mas a bola chutou no Rodrigo. Quase que o Palmer abriu o placar para a equipe do Chelsea. Uma pena essa bola não ter entrado. Aí, Botman. Subiu. Vem Palmer para ajudar. O Dojie. Dominou. Sai jogando com o Ozimay. Hum, o Ozimay. A bola não chegou nele. Aí, Cornet. Vem Ings. Olha o lançamento no Cornet. Vai chegando o Cornet. Botman chegou nele para fazer o corte. Que recuperação do Botman, rapaziada. Aí, Palmer ajudando na marcação. Sim, Cucu. Descolou no Palmer que estava na marcação. Já está no ataque. Olha o Rodrigo. Descolou. Passe no Wain. Enzo muito forte. Fabians que ficou com ela. Rapaziada, desculpa aí. Eu estou gaguejando hoje. Estou... Como eu falei para vocês, estou meio gripado. Então, o raciocínio está um pouco lento. Aí, falta do... Falta do nosso... E a cobrança, Lunin. Eu estou um pouco com o raciocínio lento, rapaziada. Nossa, está... Eu estou pensando e não consigo nem falar. Aí, o Ozimay. Olha o Odjie. O Dojie tem campo. Vai ganhando o nosso lateral. O Dojie chegou. Protegeu. Tocou no Ozimay. Abriu. Olha o Rodrigo. Na trave de novo. Eduard. Jogando em outra posição. Olha o Sancho. Recebeu. Botou na frente Sancho. Tentou fazer o... Opa! Falta em cima do Sancho. Será que a gente consegue, rapaziada, golzinho de falta? Faz tempo que eu não faço um gol de falta, hein? Ó, o Rodrigo está na bola. Vamos ver se a gente consegue acertar, hein? Faz tempo que eu não faço um gol de falta. Partiu o Rodrigo. Bateu! Meu Deus do céu. Pegou na barreira. Rodrigo na cooperação de escanteio. Tem bola curta. Camavinga. Protegeu. Eles jogaram no Real Madrid. Tem entrosamento. Tocou. O Dojiê tocou no Ozimei. Ozimei! O gol do artilheiro pra... Ufa! Pra dar aquela acalmada. Gol do Chelsea! Ele marca, rapaziada. O segundo gol dele, hein? Segundo gol. Eu só preciso ver de quem foi o passe. Ozimei marca o segundo gol dele na temporada. O passe foi do Camavinga? Eu vou confirmar depois. Mas eu acho que o passe... A assistência foi do Camavinga, tá? Vamos ver? Deixa eu ver. Não, do Dojiê. O Dojiê que deu a assistência. O nosso lateral. O Dojiê. O Dojiê. Deixa eu marcar aqui. O Dojiê. O Dojiê. Uma assistência. O nosso lateral. Tá marcado. Vamos que vamos, rapaziada. 1x0 no sufoco, hein? Início de temporada não tá sendo fácil pra nós. Aí o Aluhar. Olha o lançamento no... Alhuar. Não consegui falar o nome dele direito. Vem a marcação. O Edwards em cima dele. Ele brigou com o Edwards. Ganhou. Vem a bola na área. Olha o Eti. Oh, meu Deus. Lunin. O Lunin já olha. Já tá jogando com o Dojiê. O autor da assistência pro Ozzyman. Olha o Sancho. Buxo. Contra-ataque do Chelsea. O Sancho. Partiu o Sancho. Botou na frente. Tentou fazer o corte o Sancho, hein? Eita, Sancho. Tentando reencontrar o futebol dele. O Ismaresca chamou ele. Falou, vem aqui que você vai jogar bola comigo. Vem bola no Ozzyman. Protegeu o Ozzyman. Trabalhou no Dojiê. O Dojiê ali de fundo. Protegeu. Segurou. Olha o lateral. Jogo na área. Andréas Pereira. Girou. Bateu. Sobrou no Rodrigo. Bateu o Rodrigo. O Fabians aqui pra fazer a defesa. Vai terminar o jogo. Vai sair e terminar, hein? Lateral da tempo do Chelsea. E pro ataque novamente. Vai mudar a equipe do... Do Eschans. Saiu o Cornei dentro. Boa. Aí, Gusto. Rodrigo. Protegeu. Olha o Andréas pedindo. Bola no Andréas Pereira. Ele olhou. Caprichou. Ozzyman. Tira a defesa. Gusto. De cabeça. O Al Jair vem com ela. Vem o Gusto pra fazer o corte. E evitar o ataque. Fim de jogo, rapaziada. Aí o Tapsoba. Tapsoba comemorando. Uma vitória difícil. Vitória suada. Contra a equipe do West Ham. Vamos lá pro menu principal. E vamos ver como é que ficou a classificação, rapaziada. Do Chelsea após essa vitória de 1x0. Jogo duro. Jogo difícil. Gol do Ozzyman. Pra dar essa vitória pro Chelsea. Vamos lá. Vamos pro menu principal. É isso aí, rapaziada. 1x0 em cima do West Ham, né? Não foi aquele placar elástico. Não jogamos aquele futebol. Porém, é um placar muito... É uma vitória muito importante, né? Chegamos aí a 4 pontos. O City, Liverpool e Burnham. Com 6 pontos cada um. Estamos colados ali, né? Não podemos deixar ninguém distanciar aí. Porque a gente sabe que é difícil demais a Premier League. E chegamos, rapaziada. O último dia da janela, né? Vamos avançar aqui uma hora. Vamos ver se chega alguma proposta aí. Pros jogadores que a gente tá tentando emprestar. Barra vender, né? O 10PD não vai sair. Não vou nem mexer nessa proposta. Vamos avançar aqui no tempo. Mais uma hora. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar. Ó, o Ângelo recebeu a proposta de empréstimo, né? No Sport Cristal. Foi emprestado, rapaziada? Então, o Ângelo sai emprestado lá pro Sport Cristal. E... Deixa eu ver se mais alguém aqui foi... Por enquanto só. Então, a gente pode fechar aqui com o... A gente já tinha fechado com o Sancho, né? É, tá certo. O nosso time fica com o Sancho, que pode jogar dos dois lados, né? Como eu havia falado. Temos também o Eduard. Temos o Drik. Temos o Pedro Neto. Temos o Rodrigo. O Cucu também pode jogar nos três pontas. Nas duas pontas. Então, é isso aí. Vamos avançar aqui mais uma hora. Ver se tem mais alguma novidade aqui. Nenhuma. Vamos avançar mais uma. Ser faltando seis horas. Nosso time recebeu o quê? Para receber uma proposta de empréstimo. Do Aston Villa. É, rapaziada. Meu único medo é contratar o Jorgens, que é 71 de over, né? Eu sei que ele vai ser o terceiro goleiro. Quase não vai jogar. Mas... Eu não sei se eu venderia o quê para não. O quê para tem tão importante aí no nosso time, né, rapaziada? É, eu não vou... Eu acho que eu não vou vender o quê para não, rapaziada. Vou interromper aqui com o Jorgens. Eu não vou vender o quê para... Ele está com a gente aí desde o começo, né, rapaziada? É... Tem mostrado aí segurança. Então, na vida real, a gente sabe que o Chelsea vendeu e emprestou ele, né? Mas... Eu vou manter o Kepa, tá, rapaziada? Vocês não fiquem bravos comigo, não. Mas o Kepa é um baita jogador aí. Tem jogado bem. Eu não vou dispensar ele, não. Vamos pular mais uma hora aqui. Vamos ver se tem alguma novidade. Chegou proposta para quem? Para o Ozyman. Tottenham querendo contratar o Ozyman. Sai daqui, Tottenham. Não vamos vender o nosso Vitor Ozyman, não. Vamos avançar aqui mais um pouco. Quatro horas aí para o final da janela. Acho que não vai ter mais nenhuma novidade, hein, rapaziada? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Para a gente ver como que vai ficar o nosso plantel, né? Como que vai ficar o nosso time. Temos... Deixa eu dar uma olhada aqui. É, vamos ficar com um time legal, hein, rapaziada? Um time legal. Bons reservas aí, né? Bons reservas no time. Eu acho que a gente vai... Vai conseguir extrair bastante desse elenco aí. A gente vai poder rodar esse elenco aí nas três competições que a gente vai jogar. Então é isso, tá, rapaziada? Não vamos mais mexer. Vamos pular aqui. Duas horinhas. A não ser que chegue alguma coisa aí. Acho que não vai chegar. Então vamos passar, tá, rapaziada? Então, fechamos aí o nosso mercado. Eu acho que a gente reforçou bem aí o elenco. Bom, rapaziada, o episódio vai ficando por aqui, tá bom? Tivemos apenas dois jogos porque a gente teve a janela aí, né? Tivemos algumas movimentações. E aí no próximo episódio já voltamos aí com três partidas para a gente poder avançar aí na temporada, tá bom? Vamos ter a estreia da Liga dos Campeões, continuar aí com a Premiere, tá bom? Então, você que ficou até aqui, eu agradeço de coração pelo teu apoio, tá bom? Se você gostou, você tá chegando agora, gostou do conteúdo, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, deixe seu comentário, tá bom? Muito obrigado de coração pela força que vocês têm dado. Também dá força aí para os canais parceiros na descrição, tá bom? Canal do DG Gamer, canal do Motocanel Retro, canal do Canal FA. Dá moral aí para os meus amigos que fazem um conteúdo de qualidade, tá bom? São pessoas do bem. E, rapaziada, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!